Geração jovem da Igreja Mundial do Poder de Deus, sede do Braz, São Paulo, divertindo-se no retiro, no sítio. Geração jovem da Igreja Mundial do Poder de Deus, sede do Braz, São Paulo, divertindo-se no retiro, no sítio. Geração jovem da Igreja Mundial do Poder de Deus, sede do Braz, São Paulo, divertindo-se no retiro, no sítio. Geração jovem da Igreja Mundial do Poder de Deus, sede do Braz, São Paulo, divertindo-se no retiro, no sítio. Geração jovem da Igreja Mundial do Poder de Deus, sede do Braz. Geração jovem da Igreja Mundial do Poder de Deus, sede do Braz. Geração jovem da Igreja Mundial do Poder de Deus, sede do Braz. Geração jovem da Igreja Mundial do Poder de Deus, sede do Braz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL